A cerimônia de abertura dos três congressos aconteceu no Salão de Convenções da UFLA. Além da direção executiva da universidade, participaram da abertura do evento representantes da FAPEMIG e do CNPq. Durante toda a semana serão realizados simultaneamente o 24º Congresso de Iniciação Científica, o 6º Congresso de Extensão e o 20º Congresso de Pós-Graduação. Segundo o coordenador-geral da APG, o crescimento do número de participantes e de resumos inscritos é fruto de um trabalho em conjunto com as três pró-reitorias. Isso aí torna o evento com maior visibilidade, você consegue ver de uma forma mais interessante. E nós temos então quase 700 inscritos, mais de 800, aproximadamente 800 trabalhos de todas as áreas da pós-graduação e vindos de todo o Brasil. Então o nosso intuito futuro é o quê? É conseguir expandir o Congresso da UFLA, que hoje em dia tem uma característica regional, para o Congresso ter âmbito nacional. Isso para o próprio pós-graduando é interessante, você está conseguindo ter esse respaldo e ter essa troca de informação que gera inúmeras culturas, inúmeras informações de todo o país. O evento Ciência, Tecnologia e Extensão visa discutir a prática do ensino, da pesquisa e da extensão na universidade. Para o professor Magno, não adianta fazer pesquisa se ela não chega a quem precisa. A ciência só existe para melhorar a vida das pessoas. Então nós temos que fazer pesquisa e fazer com que ela chegue aos usuários e, sobretudo, que melhore a vida das pessoas, seja no meio rural, seja na cidade. Nós temos que fazer pesquisa pensando no benefício da sociedade. Sem extensão, não há como fazer com que essa informação chegue à comunidade. Durante a cerimônia, aconteceu ainda a entrega de prêmios aos melhores trabalhos de iniciação científica. Iniciação científica júnior e pós-graduação. No ano passado, em 2010, nós tivemos 1.100 trabalhos apresentados. E esse ano nós temos ao redor de 1.200 trabalhos apresentados. Com o reúno e expansão da universidade, a criação de novos cursos, o número de alunos aumentado, esse número de resumos deve aumentar bastante nos próximos anos. O reitor da UFLA, professor Antônio Nazareno e assessor especial para desenvolvimento acadêmico, foram homenageados. Os três eventos que nós realizaremos a partir de hoje, eu acredito que mostram a nossa preocupação com o desenvolvimento acadêmico na Universidade Federal de Lavras. Principalmente a maior integração entre as quatro pró-reitorias acadêmicas. Entre a graduação, a pós-graduação, a pesquisa e inovação e também extensão e cultura. Talvez também ilustrem, de forma até um pouco mais destacada, as razões porque a UFLA sempre é muito bem avaliada nos seus cursos de graduação e de pós-graduação. Exatamente por essa participação mais direta dos nossos estudantes em atividades de pesquisa, de inovação e também de extensão junto à comunidade. O que nós comemoramos é exatamente essa evolução nos últimos anos. A iniciação científica, por exemplo, há 15 anos atrás, quando eu era pró-reitor de pesquisa, eu me lembrei desse número há pouco, eram pouco mais de 140 bolsas financiadas por órgãos de fomento, principalmente o CNPq. 140. Chegamos a pouco mais de 150 em meu primeiro ano como pró-reitor de pesquisa. Hoje são mais de 700 bolsas concedidas por CNPq e Fapemig. E nós temos adicionalmente 900 bolsas que são oferecidas pela universidade, são bolsas atividade, bolsas para monitoria, para extensão, para atividades culturais, para a bolsa trabalho, para aqueles estudantes com alguma dificuldade financeira, mas há um envolvimento direto também de uma parcela muito grande desses bolsistas em programas de iniciação científica. Por isso é que nós saltamos, então, nesse período de 15 anos, de 200 trabalhos publicados em nosso Congresso de Iniciação Científica, para hoje aproximadamente 1.200. A mesma evolução nós tivemos na pós-graduação. E aí na pós-graduação eu destaco principalmente a elevação dos conceitos dos programas da UFLA nos últimos anos. Tivemos, a partir do ano passado, pela primeira vez em nossa história, dois cursos com conceito internacional, que é o conceito 6 da CAPES. Nós nunca havíamos atingido essa marca. E também o Conex, que é uma realização muito recente, iniciada em nosso primeiro mandato. Com o Conex, com o Congresso de Extensão, nós passamos a valorizar ainda mais a atividade de extensão na UFLA. A extensão universitária, que é coordenada por professores, por técnicos administrativos, mas principalmente por estudantes de graduação e de pós-graduação, que levam até as comunidades, principalmente as comunidades carentes do nosso entorno, não apenas o entorno geográfico da UFLA, mas também regiões carentes do Estado de Minas Gerais. Com isso, a gente leva, transfere tecnologias que são aqui geradas. E com isso, então, eu acredito que a gente esteja coroando o trabalho de desenvolvimento acadêmico, que foi tão prezado por nós nos últimos anos. E, felizmente, graças a esse trabalho, a universidade tem, tanto na graduação como na pós-graduação, obtido conceitos tão elevados pelas avaliações oficiais do MEC e de outras instituições que avaliam graduação e pós-graduação no país.